Vim visitar velhos pastos, prados, pagodes e danças Por viver tão separado e pela saudade apertado Vim reviver meu passado, que de lembrar não me cansa Antes de envelhecer, novamente eu vim rever Amigos que dão prazer e que não me saem da lembrança Vejo a mocidade passando, só a saudade ficando Só no que passou pensando, com a minha alma balança Sei que muito tempo faz, porém recordo demais Ali vovô foi rapaz, e onde papai foi criança Sei que muito tempo faz, porém recordo demais Onde papai foi rapaz, mamãe também foi criança E onde papai foi criança E onde papai foi criança E onde papai foi assim Obrigado.